A briga foi na escola estadual José Evangelista França em Sete Lagoas Durante o bate-boca, o professor fica bastante nervoso Bate na mesa e ofende o estudante Um vídeo foi feito por um colega do aluno dentro da sala de aula A Secretaria de Estado de Educação informou que a Superintendência Regional de Ensino de Sete Lagoas Responsável pela coordenação da escola, apurou os fatos e o professor teve o contrato rescindido Esse desligamento imediato é feito quando o colaborador é terceirizado e não o servidor público concursado